Morena Música Desse jeito eu vou acabar doente Você não sai da minha mente Eu penso o tempo todo em você Desse jeito eu vou acabar doente Há muitos momentos em que é Que hoje em dia não tem hora pra acabar Morena Você não sai da minha mente Eu penso o tempo todo em você Desse jeito eu vou acabar doente Morena Você não sai da minha mente Eu penso o tempo todo em você Desse jeito eu vou acabar doente Música 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 Música